E cerca de 100 milhões de reais vão ser destinados para a construção de mil pequenas barragens em municípios do Agreste Pernambucano. A ação vai ajudar a aumentar a oferta de água no Nordeste. Além desses recursos, o Ministério da Integração Nacional também está investindo em Pernambuco mais de 21 milhões de reais para a construção de 440 barreiros e 192 milhões de reais para 1.400 sistemas coletivos de abastecimento de água em Pernambuco.